Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e vocês estão no canal mostrando como se faz. E no vídeo de hoje eu vou usar sacolas. Para essa ideia eu vou usar sacolas plásticas. E vou usar essas aqui, que são um pouco mais grossas do que aquelas de supermercado. Cortei a parte de baixo e a parte de cima. E vou abrir a sacola. Vou dobrar no meio e vou cortar a sacola no meio. E eu cortei uma sacola verde e uma sacola bege. Para proteger a mesa eu vou usar uma toalha. E peguei uma das partes verdes. Vou colocar esse papel vegetal por cima e passei o ferro. Aqui é muito importante você colocar esse papel para proteger para o plástico não colar no ferro. E quando passamos o ferro, vai unir um plástico ao outro. Coloquei mais um plástico por cima e vou passar o ferro novamente para fazer a junção desses dois plásticos. E vou acrescentar mais uma camada de plástico, mas agora eu decidi colocar do plástico claro. E por final eu acrescentei a outra parte do plástico claro. Ficando assim essa placa de plástico. Ficou bem coladinho um no outro. E fiz uma marcação de um quadrado 10 por 10 centímetros. E aí é só cortar. E vou fazer um porta copos. Ficando assim esse quadrado. Ele é bem flexível e ao mesmo tempo é resistente. E vou decorar usando esse guardanapo. E aqui eu vou usar apenas a folha de cima. E vou colar usando cola branca. Primeiro espalhei bem a cola por todo o plástico. Coloque o guardanapo por cima. Depois um plástico. E vai fazer força nesse plástico para o guardanapo ficar bem lisinho. E deixe secar. Recortei os excessos do guardanapo. E para proteger o porta copos eu vou usar um verniz. E olha que lindo que eles ficaram. Em um deles eu vou fazer um acabamento de cianinha. Mas você pode deixar sem acabamento que já fica legal. E na parte de trás não é preciso fazer acabamento que já ficou com o plástico verde com bom acabamento. E esse aqui ficou com a cianinha e esse sem a cianinha. E aí você prefere com ou sem a cianinha? Deixe aqui embaixo nos comentários. Você pode fazer de várias cores usando vários tipos de guardanapos. Para essa ideia eu vou usar esse tipo de sacola de supermercado. E vou fazer uma corda. Recortei a parte de baixo e a parte de cima da sacola. E aí é só virar assim como eu estou mostrando. Dobrar no meio essa sacola. Fazendo com que as duas partes abertas fiquem juntas. E recortei no meio. E para fazer a corda eu vou juntar duas sacolas. E vou dar um nó uma na outra. E aqui o legal é você dar um nó dando uma distância de uma sacola para a outra. E fixei as sacolas. O ideal é você prender muito bem essas duas sacolas. E deixar bem firme para ficar bem esticado. E aqui você tem que rodar este lado aqui. E vai passar por cima da outra. Roda novamente. E passa por cima da outra. Vai sempre fazendo desse jeito. Que ela vai ficar uma corda mais fininha e bem firme. E quando chegar no fim da sacola. Prenda sua cordinha com alguma coisa. E coloque mais duas sacolas. E continue fazendo a corda. E aqui para fazer o acabamento das pontas. É só fazer com cola quente. E essa corda eu vou usar para decorar uma garrafa de queboa. Mas primeiro vou recortar ela bem aqui nesta parte. E vou usar só essa parte da embalagem. O próximo passo é colar a corda de sacolas na embalagem. E vou usar a cola quente. E enrolando a corda em volta da embalagem. Ela vai ficar assim. Olha que legal que fica. E eu decidi pintar de azul marinho. E olha que lindo que fica pintado de azul. E eu também aproveitei e pintei a parte de dentro. E você pode deixar assim. Ou decorar. Eu vou decorar com essas flores azuis. E decidi colar só três flores. Para fazer assim num formato de triângulo. Que eu acho que já fica muito lindo. E olha que gracinha que ficou. Eu prefiro com as flores. E você prefere com ou sem as flores? E aqui você pode ter várias utilidades. Para essa cestinha. Ou esse porta trecos. Você pode guardar as suas chaves. Deixar aí no cantinho da sua casa. Pode colocar em cima da sua mesa. E usar como um porta canetas. Ou pode colocar no banheiro. Para guardar perfumes, cremes, maquiagem. Essa cestinha tem várias utilidades. E você? Aonde usaria essa cestinha? Para essa ideia. Eu também fiz uma corda de sacos. Do mesmo jeito que eu fiz a outra. Mas aqui eu estou colocando uma linha verde. E fiz duas cordas. O tamanho da corda vai depender do tamanho que você quiser fazer. E para o acabamento da corda. Eu cortei esse excesso de plástico. Passei cola quente. Passei o dedo com muito cuidado para não se queimar. E fiz aqui o acabamento da corda. E vou fazer uma mini prateleira. Para isso recortei um quadrado no papelão. Medindo 10 por 10 centímetros. E vou encapar com tecido de juta. Primeiro encapei a parte de cima passando cola quente. E essa parte de baixo eu vou pegar um pedaço de juta menor. E vou colar aqui por cima. E fiz 3 quadrados. Como vai ser uma mini prateleira. Eu fiz 4 furos usando uma tesoura de ponta fina. Nos 4 cantos do papelão. E fiz a mesma coisa nos outros quadrados de papelão. E vou usar essa corda para segurar a prateleira. E para isso eu fiz 2 cordas do mesmo tamanho. E vou passar essas cordas pelo buraco do papelão. Para isso eu vou passar um pedaço de fita crepe aqui. Para ficar mais fácil na hora de passar pelos buracos. E agora é só passar a corda pelos buracos. Coloquei nos 3. Agora o próximo passo é pegar a outra ponta da corda. E passar pelo buraco do outro lado. E fiz a mesma coisa com a outra corda. Para não escapar a corda. É só dar um nó aqui na parte de baixo. E aqui eu estiquei bem a corda. E já deixei mais ou menos o tamanho que eu quero que fique. Coloquei uma argola para unir as duas partes de cima da corda. E aqui é interessante. Essa corda ela tem que ficar assim reta. E essa outra da frente ela tem que ficar inclinada. Para dar certo esse tipo de prateleira. Aí eu fui puxando a corda. Esticando. Colocando o papelão para cima e para baixo. E aí é só você acertar a parte de baixo aqui dos nós. E depois de estar bem certinho. Eu passei cola quente aqui por baixo do papelão. E para finalizar. Eu refiz os nós da parte de baixo. E também passei cola quente. E cortei todo o excesso da corda. E olha só que graça. Que fácil. Que barato. Que ficou. Você pode fazer ela maior. E pode colocar o que você quiser aqui nela. E olha que graça que fica. Colocando um vasinho de suculentas. E aqui para cima eu coloquei esse porta trecos. Que também fui eu que fiz. E na parte de cima eu coloquei um vasinho. Que eu fiz usando tampinha de desodorante. Daí eu vou usar esta sacola. Que é de uma boutique daqui da minha cidade. Ela é bem bonita. E ela é um pouco mais resistente. Então vai dar certinho para aquilo que eu quero. E vou começar recortando bem nessa dobra aqui. E vou reaproveitar esta parte de baixo. E como aqui nas laterais ela é bem mole. Que é a dobra da sacola. Eu vou fazer um reforço usando papelão. Recortei dois pedaços assim do mesmo tamanho. E vou colocar por dentro. E para encapar estas partes de papelão. Eu vou usar a parte de cima da sacola. O legal desta sacola. É que o interior dela também é trabalhado. E é bem bonito. Recortei um pedaço. E vou colar com a cola branca da Acrilex. E aí é só passar cola em um dos lados do papelão. Colocar no papel. Lembrando que tem que ser na parte de trás. Que você não vai usar do papel. E para facilitar eu já retiro o excesso do papel. E depois é que eu passo a cola. Aqui nessa beiradinha do papelão. E na outra parte do papelão. E cobrindo todo esse papelão. Com o próprio dedo. Acerte essa parte de cima. Que é que ela vai ficar aqui a amostra. E aí vai ficar mais bonito ainda o seu organizador. E depois é só retirar todos os excessos. E olha que legal que fica. E aí com a cola quente. É só colar aqui nessa lateral. Repeti a mesma coisa para o outro lado. E encapei mais dois papelões. Para fazer de divisória. Aí vai depender do que você vai colocar aí no seu organizador. E olha que legal que ficou. Ficou o máximo. Eu adorei esse organizador. Mas calma. Se você é inscrito aqui no canal. Você sabe que eu reaproveito quase tudo. E o que faltou? As alças. Recortei uma alça no meio. E retirei essas pontinhas. Com uma linha e agulha. Vou fazer um franzido. E quando puxar a linha. Vai virar tipo uma florzinha. Um fuchico. Para complementar os meus fuchicos. Eu retirei as alças desta sacola. E uma alça eu recortei em três pedaços. Em cada pedaço. Eu fiz uma argolinha desse jeito que eu mostrei no vídeo. Passando cola quente nas pontas. E assim. De uma alça. Eu fiz três argolinhas. E agora é só montar aqui na lateral maior do organizador. Primeiro colei com cola quente as argolas. E por cima colei dois fuchicos. E para realçar as florzinhas de fuchico preto. Eu colei essas duas pedrinhas brancas. E olha que graça que ficou. Ficou totalmente decorado. Por dentro ficou super delicado. Eu adorei esse organizador. E aí. O que você guardaria nesse organizador? Dá para guardar a sutiã. Ficar bem organizado aí na sua gaveta. No seu armário. Você também pode organizar para colocar as suas joias. Bijuterias. No vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que já tenham deixado aquele like que eu amo. Se você é novo por aqui. Se inscreve aí nesse botãozinho vermelho. E não esqueça de clicar no famoso sininho. Que assim você fica sabendo de tudo que eu coloco aqui no canal. Um beijinho muito grande para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.